E aí Conseguei aqui uma carona É isso aí pessoal, bora lá Vou de carona pra levar a moto A moto tá com disco queimado Valeu Alinha o pneu parece que a gente derrapa aqui está acabando, isso está alinhado vou tirar ela e aqui está complicado, espera aí, espera aí aqui está feio é lama demais como é que está isso? lama, lama está feio espera aí, espera aí bom dia 6 e 16 da manhã vou dormir aqui vigiando esses carros minha moto está ali atrás minha moto queimou disco de embreagem e também a noitezinha foi vem esta noitezinha aquele outro lá atrás, aquela pajero está quebrada esses caras vêm arrastando ela estão na S10 e tem uma L200 só que eles foram parece que 25 km para frente ver se consegue uma máquina porque não consegue passar puxando aquela aquela triton triton não aquela da mixo bicho esqueci o nome já está quebrada e aqui e a S10 só está com tração atrás a tração dianteira já foi aqui olha só como é que está isso aqui olha como é que está isso aqui lá do outro lado já tem um S10 também que não passou está atolada ai o cara o cara o cara o cara o cara o carro entrou em outro carro aí e deixou o carro dele aí o indigo é muito preocupado a chave está aqui passar para os caras aí para deixar um tal de ai na frente tem um morador aí eita ai ai isso aqui está feio esse atoleiro aqui tem um senhor que passou ontem tem um senhor que faz linha para cá olha a moto queimou o disco de embreagem vê se eu chego em Manaus para trocar vamos poder ir embora olha aí como é que está isso aqui está feio feio demais é isso aí bom dia sejam bem vindos aí aqui essa BR aqui não é brincadeira não BR319 pior BR do Brasil meu amigo é a pior certeza ontem à noite passou um atriton mas a bicha penou teve que botar um bem aqui ela caiu nesse buraco aqui esse buraco é fundo e para sair teve que colocar um como é a acho que chama de bate estaca parece enfincar um ferro e puxar no naquele motor que tem na frente esqueci o nome daquele também e é isso aí pessoal espero o pessoal chegar aqui para a gente poder ver o que que faz ver se aparece alguma máquina para puxar olha só como é olha como é que está isso aqui lama isso aqui parece uma argila eu acho que é uma argila mesmo esse barro o bicho é um sabão nem a gente se aguenta de ir em pé e olha o meu estado olha só vai ser a noite desse jeito não tem o que fazer aqui não tem o que fazer aqui é esperar um trator aqui está um sabão meu amigo olha lá tritão nadando aí vamos tentar puxar aquela mix do bicho preto lá atrás para cá para frente pach do bicho o bicho eu não tenho вопрос do bicho eu não tenho Isso aqui é a 319 menino, não é brincadeira não. Ando um pouco e cola, ando um pouco e cola, chama papai, e a BR 319 menino, olha aí, e a BR 319 menino, vai no embalo, chama, vai, agora, mais um pouco, mais um pouco, vai. E aí, e aí, e aí, e aí. E aí E aí Chama! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL